Está arrumando a sua mãe, né Pelinho? Olha a Pelinho, mamãe dele aí, ó Pelinho, larga o pé dessa mãe Aí gosta Onde a mãe vai, vai atrás É a mãe dele, ó Eita Pelinho, safado Onde a mãe está, está no pé da mãe Pegarinho, adotou ele, pronto Chocou O ovo com esse patinho, pronto, até hoje Está os dois juntos Não larga o pé dele, não Ela vai levar atrás É a mãe dele, o Pelinho É a mãe dele, né Vai no pé Ela vai no pé dela Bicho, safado Aí não pode subir, não Foi doido, não quero subir na fossa Eita Pelinho, sem vergonha É a mãe de Pelinho, né Pelinho? Vai entrar para dentro da casa Vai entrar, safado